O aumento de 15% é o mesmo concedido em 2013 aos demais servidores da União e que foi recusado pelos agentes escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. Este ano, depois de várias paralisações relâmpago às vésperas da Copa do Mundo, os trabalhadores aceitaram o índice proposto pelo governo. O aumento vai ser pago em duas parcelas, uma em 2014 e outra no ano que vem. A medida provisória concede ainda uma gratificação aos peritos federais agrários. Para o exercício de 2014, o gasto total contemplado na medida provisória atinge 193 milhões de reais. Para o exercício de 2015 e subsequentes, atinge um montante de 415 milhões de reais anualmente. A medida provisória tem que ser aprovada na comissão formada por deputados e senadores e também nos plenários da Câmara e do Senado. Se não for aprovada pelo Congresso até o dia 28 de outubro, perde a validade. A medida ainda faz a reestruturação da carreira policial federal, estabelecendo que todos os cargos passam a ser de nível superior. Os delegados que não foram citados na medida dizem que a redação é duvidosa. Para eles, o texto permite que agentes, escrivães e papiloscopistas assumam a função de delegado sem o concurso específico. Uma outra interpretação que é extremamente controversa é no sentido de dizer que o cargo de delegado não precisa ser privativo de bacharel em direito. Ou seja, qualquer pessoa com nível superior poderia exercer as atividades de delegado de Polícia Federal. Ou seja, a redação da medida provisória traz mais confusão do que solução para a Polícia Federal. A entidade que representa agentes, escrivães e papiloscopistas rebate. Nós não temos essa interpretação. Nós até defendemos essa situação. Nós acreditamos que para ser chefe de polícia, para ser gestor da polícia, não carece unir o curso de direito. Polícia é polícia. Ele tem que especializar na área naquela que ele vai atuar. Se ele vai trabalhar num crime cibernético, ele tem que conhecer dessa área e não ser um jurista. Para que um advogado? O aumento para agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal não foi previsto no orçamento deste ano. Por isso, deputados e senadores precisam aprovar, além da medida provisória, uma proposta que autorize o reajuste em caráter extraordinário. É o projeto de lei número 5, que está na pauta do Congresso. A proposta, contudo, só pode ser analisada depois que forem votados cerca de 30 vetos presidenciais. Olhe o projeto de lei número 5. Vamos lá.